Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge e Volpão, trazendo uma novidade, uma novidade transada. Roda a vinheta! Eu não sei se vocês conhecem, mas pelo menos pra gente aqui a novidade, o protetor pra quadros em carbono que a Thule oferece. Você tem uma bicicleta com um quadro em carbono, sabe que o carbono tem propriedades distintas do aço, do alumínio e de outros tubos metálicos. E os wrecks de transporte muitas vezes esmagam o quadro e essa não é uma pressão muito interessante de ser feita em quadros em carbono. Afinal de contas o carbono, ele é construído ali, a construção dele é pensada na resistência em determinadas direções, aplicação de força de baixo pra cima, do lado e tal, etc. Isso aí os engenheiros e os entendidos do esporte podem falar melhor. Mas a real é que não é legal você submeter os quadros de carbono à pressão. E a Thule oferece uma solução bastante interessante que ajuda além de distribuir as tensões aplicadas ao quadro pela peça lá do teu rack de transporte que vai afixar a tua bicicleta, ela também protege de riscos, de envelhecimento, por assim dizer. Tá aqui, Carbon Frame Protector da Thule, marca Suec, de excelente qualidade, manualzinho. E é uma peça simples assim, uma peça, um polímero, uma espécie de borracha com um elástico aqui com esse design bastante interessante, bastante criativo. Não vou demonstrar como funciona num quadro porque o espaço aqui é apertado. Então eu peguei apenas para exemplificar essa suspensão aqui, ó, e ó, abraça aqui, abraçou aqui também, certo? Ela é totalmente flexível e aqui a gente faz o ajuste passando, né, conforme aí o tamanho do seu quadro, né, coloquei o primeiro aqui, certo? Agora vamos para o de cima e tá aí, ó, certo? E aqui em cima, aí sim, você prende aí a sua bicicleta, seja aqueles racks de teto, né, onde a bicicleta geralmente vai afixada pelas rodas e pelo tubo diagonal, como aquelas bicicletas que são transportadas na parte de trás do carro, onde em alguns casos ela, você vai prender a bike pelo tubo superior. Aqui, protetor de quadros em fibra de carbono da Thule, excelente material, excelente qualidade, bah! Achei bastante interessante a ideia, a criatividade destes caras que trabalham na Thule em fazer uma peça com essa finalidade. Tá aí, protetor de quadro em carbono, Thule você encontra na Chamour Bikes, o valor tá na descrição do vídeo, disponibilidade imediata, clica, confira, deixe seu like e inscreva-se caso ainda não seja inscrito, beleza? Não esquece de ativar o chininho, tem que ativar o chininho também pra receber as notificações, valeu? E também nos seguir nas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram. A gente tá aqui sempre trazendo as melhores soluções pra vocês. Valeu, grande abraço, tchau!